Carlos Bolsonaro seria recebedor de dados da BIM Paralela. O vereador carioca é alvo de um mandado de busca e apreensão na manhã desta segunda-feira. Olha, esse núcleo de espionagem foi desbaratado por uma operação deflagrada na semana passada. Informações já coletadas pelos investigadores apontam que o filho do ex-chefe do executivo encomendava pesquisas e sugeria alvos para entrarem no radar de software espião que rastreava a localização de pessoas. Rivais, jornalistas e autoridades teriam sido monitorados irregularmente conforme necessidade do clã Bolsonaro. A gente sabe, inclusive, que possivelmente os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, jornalistas e até mesmo deputados e senadores estariam sendo monitorados pelo software First Mile.